Olá, estamos começando mais um nosso Viva Bem. E hoje nós vamos falar sobre pressão alta, conhecida também como hipertensão arterial. E segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, o Brasil pode ter 80% a mais de hipertensos até 2025. Atualmente o país possui 17 milhões de pessoas que sofrem de pressão alta. E para falar sobre esse assunto, eu recebo com muito prazer hoje no programa o médico cardiologista César Van der Sand, do CDC, do Centro de Diagnóstico Cardiológico. Nós vamos antes ver um VT do seu Felisberto. Seu Felisberto tem 81 anos de idade. Vamos lá? Felisberto conta que sua vida sempre foi o trabalho. Empresário dedicado e pai de dois filhos, era um homem ativo. Mas o estresse trouxe sérios problemas de saúde, com a hipertensão. Por volta de 74, foi a primeira vez que eu tive uma crise, digamos, mais forte. Então, fui ao pronto-socorro. E lá o médico diagnosticou que eu estava com um problema de pressão alta. Ele deveria... Se eu tinha uma cardiologista, eu disse que não. Aí eu disse, então, eu aconselho o senhor a procurar um cardiologista, a fazer um tratamento. Bom, mas aí a pressão nessa altura, voltando para casa, não tinha mais. E eu envolvido pelas minhas outras atividades, eu até me esqueci. Passado um tempo, voltou aquele mal-estar. Guia no pronto-socorro, dava medicação, a pressão abaixava. E estava tudo ok. Mas aí eu peguei um cardiologista e comecei a fazer um tratamento. Mas eu não sei com esse cardiologista... Em função da minha atividade, que era estressante, Eu tive até um problema, assim, de... Suspeita que eu tivesse tido um infarto. E fui hospitalizado, tudo com diagnóstico de infarto. Depois de hospitalizado, fez um cateterismo e passou a se tratar para a pressão alta. Aos 81 anos, gosta de ler jornal e ir ao cinema. Hoje, leva uma vida regrada e procura, duas vezes por ano, praticar a pesca. Um hobby que aprendeu com o pai aos cinco anos de idade. Olha que bela história, né? Claro que foi condensado aí. Mas tem muitas coisas que a gente podia pegar na história do senhor Felisberto, né? A questão... Quando ele coloca, doutor, queria começar por aí. Eu tive uma crise de pressão alta. Essa crise pode vir de um evento de pressão, de um momento estressante? É, na realidade, isso é uma das coisas bem... muito comum, né? Ele foi à emergência porque estava com mal-estar, aí tratou a pressão, voltou para as suas atividades normais sem, na realidade, procurar um tratamento específico para a doença. Ele tratou o evento. Tratou a forma aguda. Tratou o evento, exatamente. Tratou o evento. E isso é muito comum, né? As pessoas, às vezes, no início da hipertensão não entendem bem, acham que a pressão subiu porque está um pouquinho mais estressada e tal, e daí ela vai voltar ao normal e que não, vou me estressar menos, a pressão vai ficar normal. Não. Quem faz evento de hipertensão por um fator de estresse, a grande chance que essa pessoa seja uma hipertensa e ela tem que avaliar isso adequadamente. Isso que é uma informação importantíssima que a gente está dando no início do programa. Não deixa, assim, tratou aquele evento que estava com mal-estar, tem que procurar um especialista para saber como é que é a pressão de cada um. Exatamente, porque ele deve estar hipertenso. Ele deve estar hipertenso e ter que fazer um tratamento continuado. O fator, às vezes, de estresse emocional só foi um desencadeador da pressão ter ficado mais alta e ele ter tido sintomas a ponto de ir para uma emergência. Porque a hipertensão, na grande maioria das vezes, ela é assintomática. Então, se essa pessoa vai fazer um controle da pressão diário, provavelmente essa pressão vai se manter mais alta do que o normal. E aí, vocês que estão em casa, quando me dizem, me encontram na rua, que bom que tu fizeste a pergunta que eu queria fazer, eu vou começar pelo começo. O que é hipertensão? O que a gente chama de hipertensão? Tem os números que dão, tem aqueles que dizem que está na média 12 por 8, 12 por 7. Mas o que isso quer dizer, doutor? Na realidade, é assim, é a pressão sanguínea dentro do sistema circulatório, dentro das nossas artérias. Ah, ok. O que a gente chama? A velocidade ou a intensidade que o sangue passa? Isso aí, isso aí, exatamente. Isso funciona, eu costumo dizer que isso funciona que nem um cano d'água. Ah, perfeito. Então, assim, bem, a gente tem lá, abre a torneira, tem uma pressão. Se a gente colocar o dedo na torneira, a água vai ser com uma pressão maior. Maior, claro. É exatamente isso que acontece dentro do sistema circulatório. Se essa pressão, por algum motivo, vai estar aumentada, ela aumenta o risco de, em algum momento, ela, por exemplo, romper uma artéria no cérebro, que são artérias mais frágeis. São os AVCs. São os AVCs. Ou ela, ao longo dos anos, isso em décadas, vai fazer com que ocorram alterações no coração, no rim, no olho. Hoje, assim, nós temos em torno de 40% das pessoas que fazem hemodiálise, por exemplo, eram hipertensos que ao longo da vida não trataram e que daí o rim foi perdendo sua função ao longo da vida. Vocês estão vendo a importância da gente trazer um especialista para esclarecer para a gente? Jamais eu teria pensado, e não tinha essa informação, de que uma pessoa com problema renal que vai para a hemodiálise pode ter começado com pressão alta anos atrás. Em torno de 40%, na realidade. Mas é alto o percentual, então? Muito alto. Existem dois grandes grupos que fazem diálise, que são os diabéticos e os hipertensos. Depois tem as outras pessoas que têm outras doenças do rim, mas aí específicas do rim, mas que é uma fração menor. Mas a hipertensão é um dos grandes vilões disso. E a hipertensão só ataca idosos, só ataca um organismo que já está envelhecendo? Não, a hipertensão, assim, a hipertensão aumenta com o passar da idade. Hoje a gente tem no Brasil, mais ou menos, da população em geral, adultos acima de 18 anos, em torno de 20% da população mais ou menos é hipertenso. Se a gente pegar uma população de 70 anos, em torno de 60% a 70% desse grupo é hipertenso. Ah, ou seja, acontece muito mais com a idade. Muito mais com a idade. E a longevidade está cada vez maior na população, consequentemente? Por isso esses dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão que mostram que existe uma possibilidade de aumentar em 80% o número de hipertensos até 2025. Por quê? Porque a população brasileira está envelhecendo e nós vamos ser cada vez mais hipertensos. E tem diferença de gênero? Mais homens do que mulheres ou já está equiparando? Nós gostamos da nossa independência, nós gostamos de tudo que a gente conquistou, né? Ao longo desses, vamos dizer, 30, 20 anos. Mas isso vem uma cobrança. É, exato. Na realidade, até nas mulheres em período fértil, ela é menos frequente do que em homens. Ah, ok. Mas depois da menopausa, os números mais ou menos se equiparam e após os 70 anos é mais frequente em mulheres, porque existem mais mulheres vivas. Ah, porque nós vivemos muito mais que os homens. Estava em média seis anos ou sete por aí, né? Exatamente. Não é porque a gente é mais bonita, tá? Os homens que fiquem sabendo disso. É porque tem toda uma história de prevenção e de maior cuidado com a saúde que nós... Confere, doutor? Confere. Que nós, mulheres, cuidamos mais da nossa saúde ao longo da vida do que os homens. É, os homens vão por dois motivos no cardiologista. O primeiro motivo é porque a mulher levou. Esse é o grande motivo. Esse é o grande motivo. E o segundo é porque aconteceu alguma coisa grave, então eles procuraram médico. Viram? Nós não somos chatas, nós adoramos vocês. Por isso que a gente quer que esteja todo mundo sadio, né, doutor? Doutor, o senhor falou assim que tem também pressão alta, hipertensão em gente jovem ou gente na fase adulta, né? Adulto, maduro, está começando, Nana. Quais são os motivos? A gente vê mais mulheres atualmente, né? A gente tem esse dado de que estão fumando na juventude, na fase adulta, bebendo mais. Mas os homens também, bebida e cigarro pode levar futuramente à hipertensão? É, o cigarro não tem um efeito associativo com a hipertensão. Ele não aumenta a pressão. O que ocorre de cigarro, sim. A pessoa que é hipertensa e que fuma, ela tem um risco maior de ter infarto. Ah, é somatório. É somatório. Exatamente, ele é somatório, mas ele não tem efeito direto. O álcool, sim. O álcool aumenta a pressão, né? Então, se vê isso com muita frequência, os pacientes chegarem bebedores sociais e que têm hipertensão associada ao álcool. O que se dizem sociais, mas já são, já são... Exatamente. E um dado importante em relação ao álcool disso é que, assim, a dose de álcool padronizada para as mulheres é a metade da dose do homem. Isso não é uma questão machista, mas é uma questão de área física. É de organismo, é de organismo. É, é que as mulheres têm uma estrutura física menor. Ah, ok. Portanto, do ponto de vista, né, o que se recomenda, assim, no máximo, a ingesta de 30 gramas de álcool por dia para os homens e D15 para as mulheres. Que é uma coisa que normalmente não é vista, né? Claro, claro. Nós vamos no nosso pequeno intervalo, é só a metade do programa, a gente tem a metade aqui para conversar com o doutor César. E aí nós vamos saber se existe como prevenir a hipertensão, que isso é a grande questão, vocês que estão aí nos assistindo e que estão sempre presentes no Viva Bem, há 18 anos no ar, né? Maravilha a gente poder conversar. Estamos envelhecendo juntos. Isso é muito bom. Nós já voltamos. E aí E aí E aí E aí